Com exclusividade, você vai acompanhar hoje no programa Equinócio Verdade uma denúncia sobre um contrato envolvendo esse posto de combustível e a Prefeitura de Pedra Branca da Maparia. Neste documento obtido com exclusividade pelo Equinócio Verdade o prefeito em exercício de Pedra Branca da Maparia afirma para o Ministério Público que a gestão municipal firmou o contrato com a empresa responsável pelo posto de combustíveis em janeiro de 2022 com validade de 12 meses, ou seja, até janeiro deste ano. O problema é que em novembro do ano passado foi constatado que o estabelecimento não estava funcionando. A pergunta que fica no ar, com o posto de combustíveis fechado, onde os carros da Prefeitura de Pedra Branca estavam abastecendo nesse período? É essa a resposta que o Ministério Público procura no momento. Nossa equipe veio até a promotoria de justiça de Pedra Branca da Maparia para saber mais detalhes sobre esse inquérito civil, onde apura possíveis irregularidades no contrato envolvendo a Prefeitura de Pedra Branca e o posto de combustível. O promotor Fabiano Castanho é o responsável pelo inquérito civil. Só em janeiro deste ano que o proprietário do posto de combustíveis informou ao Ministério Público que o estabelecimento estava fechado por tempo indeterminado pelo motivo de dificuldades financeiras da empresa. Entretanto, nós também obtivemos a informação de que esse posto continua sendo o posto que abastece a frota municipal de Pedra Branca. Então, nós solicitamos agora esclarecimento ao município se esse abastecimento da frota está realmente sendo feito nesse posto ou não, porque são informações contraditórias. O posto de gasolina fala que está com as atividades suspensas e a Prefeitura fala que abastece a frota nesse posto. Então, não faz sentido isso. Ao longo da apuração do Ministério Público, outro detalhe chamou a atenção. O preço dos combustíveis nesse posto, que era o mais caro na cidade. Enquanto o estabelecimento vendia gasolina por R$ 5,72, o posto Amapari comercializava por R$ 6,95. Nós notificamos o proprietário desse posto para que nos informasse as razões da prática desse preço. Assim, só para que vocês tenham ideia, quando nós verificamos o preço em dezembro de 2022, enquanto o posto da entrada do município vendia gasolina R$ 5,72, esse posto investigado, digamos assim, vendia R$ 6,95. Então, nós solicitamos esclarecimentos da razão desse preço muito acima da concorrência quando a gente sabe que esses postos concorrem, muitas vezes, com centavos. Um apenas diminui alguns centavos e, nesse caso aqui, era mais de R$ 1,20, salvo engano, de diferença. Porém, a única informação que nos foi dada pelo proprietário, por meio de um ofício-resposta, foi que o posto estava com as suas atividades suspensas desde 2022. Não houve nenhuma explicação para a prática desse preço. Agora, o promotor, esse caso, chamou a sua atenção pelo fato de um posto, mesmo com preço elevado de gasolina, e a prefeitura, mesmo sabendo disso, ia e abastecia nesse local toda a sua frota de veículos. Pelo que foi... pelas informações que nós conseguimos, não chamou a atenção que o posto mais caro da cidade era o posto que mantinha vínculo com a prefeitura municipal. Eu ainda não tenho informações que me permitam afirmar se realmente estava sendo feito esse abastecimento lá da frota no posto. Então, por isso que eu solicitei maiores esclarecimentos da prefeitura e para que, inclusive, passasse informações sobre quantos veículos, qual a quantidade de combustível, para que a gente consiga ver realmente se está correndo tudo dentro da legalidade ou não. Depois de perceber que o posto de combustíveis estava fechado, a promotoria de justiça solicitou informações da prefeitura de Pedra Branca. A gestão municipal informou que mantém contrato com o estabelecimento até ano que vem. Nesse documento, o prefeito da cidade confirma a existência do contrato. Nós notificamos a prefeitura de Pedra Branca para que nos encaminhasse o contrato que foi firmado por esse posto e, porém, nos foi enviado, salvo engano, foi o processo licitatório. Foi como que eles escolheram esse posto para firmar o negócio. Eu vou, então, aguardar esse contrato, um contrato administrativo entre a prefeitura e o posto para ver se contratualmente há alguma ilegalidade ou não, se houve algum tipo de dano ao patrimônio público por estar sendo comprada gasolina por preço maior do que as pessoas pagam em outros postos. Porque nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muito zelo com o dinheiro público. Então, não é porque é dinheiro público que a gente tem que se pagar mais pelo mesmo serviço que pessoas comuns pagam menos. O nosso principal objetivo agora é saber aonde e em qual posto que a frota municipal está abastecendo diante da informação do próprio posto de que ele está com as atividades suspensas desde novembro de 2022. Diante dessa denúncia apresentada, andamos pela cidade para ouvir a opinião pública e de autoridades políticas. Atualmente, Pedra Branca do Amapari possui quase 13 mil habitantes. Por décadas, a atividade mineral foi a responsável pelo desenvolvimento econômico do município. Hoje o município conta com nove vereadores, sendo um da oposição. Nós conversamos com esse parlamentar e você vai acompanhar a entrevista dele daqui a pouco. Ares Andrade é radialista na cidade. Ele foi eleito pela primeira vez como vereador em 2020. Na Câmara de Vereadores, ele já realizou várias denúncias de possíveis irregularidades praticadas pela gestão municipal. Uma delas foi exatamente essa, do contrato composto de combustíveis. Desde o início, o tratamento entre a gestão municipal e o posto em questão era um tratamento diferente. Sempre teve neste posto, eu entendo que para haver um processo licitatório, quem ganha o processo licitatório é exatamente aquele do menor preço, do interesse da coisa pública. não era o que acontecia aqui em Pedra Branca. O posto em questão tinha o maior preço e ainda assim ganhou o processo licitatório, não sei de precisar aqui de quantos milhões de reais. A gente fez uma denúncia, inclusive, do Ministério Público e do GAECO sobre essa questão do posto de gasolina, lá em meados de 2018 para 2019. Infelizmente, ainda agora não recebemos resposta no que pertinhe ao tema, mas a gente está fazendo as denúncias necessárias, tanto ao MEAOMP quanto na tribuna da Câmara Municipal, que é para dar uma resposta positiva para o cidadão, que é o verdadeiro patrão, que é o pagador de impostos. Durante nossa passagem, constatamos uma cidade pouco desenvolvida. Por muitos anos, Pedra Branca do Amapari foi sede de grandes empresas de mineração. Mesmo diante de uma possível crise financeira, pela ausência de atividade mineral, o município tem um orçamento de quase 200 milhões de reais. Nos últimos dias, foi aprovado na Câmara de Vereadores uma medida para autorizar mais de 900 contratos administrativos. Nós tivemos duas suplementações, dois momentos distintos, inclusive. Nós tivemos dois projetos de suplementação orçamentária, um na ordem de 80 milhões de reais e o outro na ordem de 22 milhões e 400 mil reais, que vieram de um resquício de CEFEM para aplicação, dado aí, direcionado pelo governo federal, para os municípios onde tem mineração. Veja, nós temos um orçamento já ordinário na lei orçamentária do município de Pedra Branca, na ordem de 90 e alguns milhões de reais, e tivemos duas suplementações, que as duas somaram 102 milhões e 400 mil reais em Pedra Branca do Amapari. Foram aprovados. O que me causa estranheza é que no momento da aprovação não tinha o cronograma de desembolso para identificar o destino de para onde iria esse dinheiro. Eu botei contra a, vamos dizer assim, essa ação espúria da gestão de querer, de não querer, digo, melhor dizendo, não querer mostrar para onde vai gastar o dinheiro da população de Pedra Branca. Em busca de respostas, nossa equipe foi até a sede da Prefeitura de Pedra Branca. Você vai saber o que aconteceu daqui a pouco. Esse professor é morador de Pedra Branca há mais de 20 anos. Ano passado, ele presenciou a movimentação de carros oficiais da gestão municipal no posto de combustíveis. Era um posto de combustível praticamente exclusivo para abastecer os carros da Prefeitura. Porque até mesmo o preço do combustível que era vendido nesse posto de gasolina aqui era um pouco maior do que o preço normal das outras cotações que tinha em outros postos de gasolina. Eu não posso te explicar a razão. Mas me causava estranhamento por ver essa diferença de preço, essa disparidade no valor da gasolina ou do óleo diesel. No caso, quando um posto estava ali vendendo o combustível R$ 5,00 aqui, estava chegando a R$ 7,00. Aqui chegava em torno dos R$ 6,80, R$ 6,90. Era esse o preço. A diferença da cotação do preço gerava mais ou menos em torno de 20% a mais. Eu só posso garantir para você que era essa diferença. Um exemplo que eu vou dar. Se custasse R$ 100,00 o litro do combustível no posto e aqui já ia ser R$ 8,70, R$ 8,20. Tinha uma diferença de R$ 1,20, R$ 1,60. Era mais ou menos isso aí. Você via com frequência que carros oficiais vindo a abastecer? Não só eu, como toda a população de Pedra Branca sabe que o posto aqui do Água Fria, que é essa comunidade que é o Água Fria, era o posto oficial que abastecia todos os carros da prefeitura. A promotoria de justiça solicitou da prefeitura informações específicas sobre em qual posto de gasolina a frota municipal está sendo abastecida desde novembro de 2022. Além disso, o encaminhamento também de cópias de todos os procedimentos de pagamento referente ao abastecimento da frota nos meses de dezembro de 2022 e janeiro a maio de 2023. Em sendo constatadas irregularidades, aí varia do tipo de irregularidade. Mas, obviamente, que verificando que está sendo pago pela prefeitura valor maior do que os cidadãos pagam, nós vamos ter que cessar, buscar a cessação desse vínculo administrativo com o posto. E, em um segundo momento, nós teremos de ver se houve o que a gente chama de dolo, que é uma vontade de ou causar dano ao erário ou de alguma das partes se enriquecer ilicitamente, é algo que será apurado. E, se for constatada alguma dessas possibilidades de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, é possível que o gestor público responsável por esse contrato responda a um processo de improbidade administrativa sem prejuízo, né, de, inclusive, apuração criminal se nós entendermos que essa conduta, além de ato de improbidade, que ela também configure um ilícito criminal, né, mas isso, primeiro, nós temos que confirmar algumas informações antes de passar para esse segundo detalhe. Procuramos a Prefeitura de Pedra Branca para obter um posicionamento sobre as denúncias apresentadas, mas recebemos a informação que a Prefeita Bete Pelaz não estava na cidade e ninguém poderia falar sobre o assunto além dela. Ao longo da semana, também tentamos uma nota da assessoria de comunicação, mas não tivemos nenhum retorno. Esse foi mais um programa equinócio verdade. Até o próximo. A CIDADE NO BRASIL